É com feiteira, fez brigadeiro com skunk, o que vocês querem ver? Sangue! É com feiteira, fez brigadeiro com skunk, o que vocês querem ver? Sangue! Aí, satisfação, certo, família? Atenção aí, família! O interior tá na casa, certo? Batalha do Ralph, 0-12. Aí. Aham. Eu vou bater no nigga, calma, 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 que agora eu te desbanco. Além de ser apropriador cultural, esse nigga aqui é branco, muito cabuloso. Mas calma, eu vim no interior e usai as tategas. Então calma, calma, mano, nigga. Porque você aqui não é minhas nigga. Tô certeza não sou tua nigga, você trata ela como puta. Você não sabe nem ressuscitar uma mulher, você mesmo te se trata como uma puta. Para, pega, tá ligado que eu não passo pano na tua rima, que não é improvisada. Tu sobra pra bater agora, não mandou nada. Mano, para de falar bobeira truta, você tá exalando a sua arrogância. Tá falando de puta na conduta, a sua presença puta falta de arrogância. Você vê, você é maldade. Calma, 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 vai pra casa do caralho. Porque você para mim no caso aqui é um quebra galho. Você é puta sem conduta, é a puta que dá trabalho? Não, mano, não dá trabalho. Ela faz porque precisa. Fala de puta que não tem proceder como um MC que você não é MC, tá? Para na luta, tá ligado? Você pensa que em nigga tá brincando. Com certeza você não quebra a cabeça, apertido. Não tá sonhando. Então calma, duplo sentido. Ela trabalha por isso porque precisa de dinheiro no país que é tropical. Igual a MC daqui falou. É o duplo sentido, escolhe quem aguenta ser real. Você entendeu? E você não é realista. Eu tô na pista, eu tô pisando nesse falso moralista. Você não entende na moral. Eu te bato muito calmo nesse instrumental com a minha corda vocal. Corda vocal, tudo bem. O problema é que você não vai além. Irmão, moralista. Eu só luto, é pelo bem. Tá ligado que o hip hop é uma família. Tu não manda nada, eu não proceder. Você que está sozinho, você é meu irmão. Se você crê, eu não crê. Aê, família, por ordem de rima, acerto. Aê, quem gostou das rimas do Zahias faz muito barulho. Deixa morrer não, certo. Barulhos, barulhos, por liga. Aê, tá certo. Aê, 1x0, certo. Agora Manu Ria. Contra a Jessy Gia. Vai na mesa, vai na mesa. Vai na mesa, vai na mesa. A Siquinha começa. A namoral. Da maçã, da maçã. Eternizando o sabotagem, o sistema. Eu vou sabotar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se você ama o hip hop, coloca sua mão pro ar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer ou não. Vai morrer ou não. Barria, desculpa pela postura do meu parceiro. Eu sou verdadeiro e sou muito mais guerreiro. Represento a mim mesmo. Então pode par. Você tem duas voltas pra bater ou pra responder. Desculpa. Ei, ei, ei. Desculpa pela postura do seu parceiro no instrumental. Ele já perdeu igualzinho ele e você vai pagar igual Ou seja, pode pá que eu vou matar Quando o assunto é rima, sabe, eu vou esculachar Mas às vezes você tem que perder pra dar mais valor Por isso que agora eu sei quem eu sou Já perdi várias batalhas e também ganhei Errando que você aprende, por isso a gente vai ser virar rei Você tem que perder pra dar mais valor A rima é notória, razão porque é perdendo Que a gente dá valor à vitória Ou seja, pode pá que eu vou falar Quando o assunto eu vim pra amassar Foi isso que eu falei, você só copiou Então tudo que você falou foi por um caô Cala a boca né meu mano, então cê pisa fofo Porque eu te bato e você para na três louco Como assim foi tudo caô nessa sessão Qual é o problema de eu e você ter a mesma visão Não sei, eu te ensinei Quando o assunto é rima nesse bicho eu assassinei Aê família, por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas da Jessiquinha faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pro Rian Fatality, Rian Isaias Aê, levanta uma mão quem gostou das rimas da Jessiquinha Levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Rian Fatality Fatality Obrigado.